O presidente Jair Bolsonaro fala muito durante o dia, às vezes contradizendo mais tarde o que disse mais cedo. Mas duas de suas falas ontem merecem registro. Elas têm a ver com o fundão eleitoral. Nova série, nova novela em Brasília. Ontem à noite o presidente usou suas redes sociais para afirmar que vai vetar o aumento do fundão. Então, nunca é demais lembrar que o Congresso Nacional aprovou recentemente, na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um fundão de 5,7 bilhões de reais para gastos na campanha eleitoral do ano que vem, 2022. Pois bem, o presidente parece disposto a vetar mesmo. O segundo registro sobre o mesmo assunto havia sido dito horas antes e seguia a mesma linha. O presidente Bolsonaro sugeriu que o aumento do fundão eleitoral deveria ser considerado apenas com a inflação do ano anterior, jogando o valor aproximadamente para 2,2 bilhões de reais, bem abaixo dos quase 6 bilhões de reais pretendidos pelos parlamentares. Ressalte-se que os 2,2 bilhões de reais já são mais do que suficiente para a farra eleitoral do ano que vem. Estamos falando de um valor, gente, que daria para realizar o censo do IBGE, adiado por falta de recursos públicos. Censo do IBGE, a contagem da população para definir políticas públicas em todas as áreas. Portanto, o presidente Bolsonaro age corretamente ao decidir vetar ou cortar o aumento do fundão. Apesar da firmeza presidencial, tema que lhe angaria apoio popular, Bolsonaro deve negociar com sua base no Congresso, lê-se aí, Centrão, um valor de 3 a 4 bilhões de reais para o fundão. Está nas folhas hoje. Só dá uma olhada nas folhas nacionais nesta manhã que você vai verificar o que eu estou dizendo. Olha, me parece que a turma do orçamento do Congresso Nacional jogou o valor nas alturas para conseguir pelo menos a metade do pretendido, ou seja, dobrar o tal fundão. Com o fim do financiamento privado, as campanhas eleitorais são bancadas pelo cidadão. Em sua maioria, o Zé Polvinho. Esse é o custo da democracia, dizem. Obrigado.